Jogos com mais vitórias na história do Grêmio, o quarto trabalho mais longevo do Futebol. White recupera, só que fica isolado aqui, vai tentar puxar sozinho. Conseguiu colocar por entre as pernas da marcação, invadiu a grande era, pintou a chance! Toma a bola, mete uma caneta pra cima do Júnior Alonso, invade a grande era, empate cruzado. Um gol também, né? Meio campista de origem, mas quebrando um galhaço como o zagueiro. Escapou do Alan Franco, tabelinha por dentro, Bright White, ela vai sobrar, pintou a chance, se driblou ali, bateu o bolsado, Cristaldo, aí o Bright White no pivô, ficou de frente, devolveu pro Reinaldo. Olha, eu acho que o Atlético começou a dar a expulsão do Gustavo Martins. Vem a cobrança do escanteio, bola na grande era, dizia o Kahneman, Bright White! Com um homem a menos, mesmo com a expulsão do Gustavo Martins, o Grêmio aproveita. Escapa bem, rola por dentro, Bright White, dá um tapa na frente, vai bater direto. Podia ter com esse contra-ataque. Batalha, recou a bola meio safada lá pro Everson, ela vem aqui, olha aí. Tava na direção da meta. Não sei não, se o Everson... Soteudo na cobrança do escanteio, Bright White na trave! Vai na direção do gol. Já era. 2x2, Bright White. E o pessoal da arbitragem já tá organizando a placa ali pra ver quem sabe... Bude hands, wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender. I am a contender.